E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E bom gente, nesse vídeo aqui é mais um vídeo de Clash Royale Mas nesse vídeo aqui nós vamos tentar completar o desafio do Mega Cavaleiro 2v2 Vocês podem ver que eu tô com uma derrota e nenhuma vitórias Eu já lutei nesse desafio aqui pessoal, eu consegui no máximo 4 vitórias E também aqui eu comprei 80 gemas aqui na loja E nós vamos ver se a gente vai conseguir ganhar esse desafio do Mega Cavaleiro ou não Então se você acha que eu vou conseguir ganhar, já deixa aqui nos comentários, beleza? E lembrando pessoal, se você caiu de para-casas nesse vídeo e não é inscrito Já se inscreve, ativa o sininho no canal pra você estar aprendendo nenhuma novidade, nenhum vídeo novo que eu posto E claro, se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando aquele like que vai ajudar muito Bom pessoal, então vamos aqui puxar uma batalha e vamos ver se a gente vai conseguir completar Esse desafio do Mega Cavaleiro ou não, beleza? E se a gente completar a gente vai ganhar um baú lendário Então vamos lá pessoal, escolha sua carta Golem ou Cavaleiro Eu vou de Cavaleiro pessoal, vamos ver Gigante Real, Barrio de Goblins, eu vou claro de Gigante Real Agora aqui eu vou pegar o Espirito de Fogo E também aqui eu acho que eu vou pegar, não sei se eu pego a Flecha ou Veneno Eu vou de Veneno pessoal Veneno E vamos ver As cartas que o adversário me deu pessoal E se você estiver ouvindo o Cachorro Latina ou pessoas falando É o vizinho, beleza? Então vocês não niquem Então vamos aqui pessoal Vamos aqui começar com o nosso Mega Cavaleiro Aqui jogando atrás da Torre do Rei Vamos completar aqui o nosso Elixir Agora vamos aqui jogar o nosso Mega Cavaleiro Ele já joga aquele Gigante E eu também vou jogar aqui o meu Vamos aqui ajudar um pouco o Elixir Vamos jogar a nossa Bruxa E também eu vou jogar o meu Lavraud Jogar aqui o nosso Lavraud E beleza, eu acho que a gente vai levar a toa Olha o nosso contra-ataque pessoal E vamos jogar também esse Veneninho aqui Para pegar nas tropas dele E nas construções E já vamos aqui jogar o nosso Mineirinho aqui na Torre E parece que a gente vai dar um dano bom aí na Torre pessoal Vamos aqui jogar também o nosso Gigante Real novamente Beleza, ainda bem que o Mega Cavaleiro dá dano em área Imagina se ele me desse dano em área E na hora que ele pulasse ele não tinha que morrer pessoal Beleza, agora vamos aqui jogar Não vou jogar nada não Vamos aqui jogar o nosso Cavaleiro E também vamos aqui jogar já o nosso Veneno aqui novamente E já vamos dar dano aí na Fornalha que o cara acabou de jogar Beleza pessoal, já levamos aí a Fornalha E o Bomber conseguiu dar um daninho aí na Torre E a gente já joga o nosso Mega Cavaleiro aqui pessoal Boa mano, o Mega Cavaleiro é uma carta muito boa Beleza aqui, beleza, beleza Já vamos aqui jogar o nosso Mineiro aí na Torre E a gente já vai com o contra-ataque do outro lado Com o Mega Cavaleiro E a gente vai levar outra Torre se o cara deixar a gente lá Vem pessoal Boa pessoal, levamos aí a Torre E vamos aqui jogar a nossa Bruxa E também aqui jogar o nosso Cavaleiro E vamos aqui jogar o nosso Espírito de Fogo aqui pessoal Beleza, beleza, beleza Mega Cavaleiro tem muita vida pessoal Isso que é ruim também Vamos aqui jogar o nosso Veneno aqui pessoal Não vou jogar o nosso Veneno não Mas eu vou jogar sim, meu Gigante Real A gente já vem aqui, já joga aquele Veneninho pessoal Pra pegar na Torre, na Construção e nas Tropas dos caras também E já vamos jogar o nosso Mineiro E talvez nós leva a Torre Levamos a Torre pessoal Aqui nós já jogamos o nosso Mega Cavaleiro Pra matar esse Corredor desse cara aqui A gente já joga aqui a nossa Bruxa atrás do Gigante Real E aí o Cavaleiro na frente da Bruxa E a gente vai ganhar essa partida pessoal A gente vai ganhar de 3 Coroas aí Vamos ganhar pessoal de 3 Coroas Vamos já jogar o nosso Mineiro E levamos a Torre do Cara facilmente pessoal Beleza, beleza Boa pessoal, uma vitória E uma derrota aí Conseguimos ganhar de 3 Coroas E tá muito top pessoal E pessoal, eu vou fazer algumas batalhas aqui E depois eu volto com o vídeo Bom pessoal, já estou de volta E já tá rolando aqui a segunda batalha Mano, eu perdi E se eu perder mais uma eu tô fora do desafio Então essa aqui nós temos que vencer A manete caiu, mas eu já voltei aqui na batalha E já tá rolando pessoal, mano Meu Deus do céu, mano Eu não posso perder essa pessoal E pense em um desafio chato que é isso, mano Ih, eu já perdi pessoal, mano Caramba, vamos tentar aí defender pelo menos Caramba pessoal, pense em um desafio chato De 2x2, eu não gosto de desafio assim E perdemos pessoal Perdemos, conseguimos uma vitória E E 3 derrotas Mano, pense em um desafio chato que é isso pessoal Desafio muito chato Caramba, mano Perdemos aí pessoal Só conseguimos uma Uma vitória E vamos aqui abrir o nosso baú Desafio encerrado E vamos ver se vem alguma carta boa que eu uso 1.800 1.800 não 1.080 de ouro 1.080 de ouro Pessoal, veio também aqui Um Goblins Um Esqueleto E Um Bárbaro, mano E pessoal Eu tenho um gema aqui pra participar De novo aqui no desafio Mas eu não vou entrar nesse desafio Porque eu não gosto do desafio de 2x2 Eu nunca vou bem nesse desafio Então pessoal Vou ficando com o vídeo por aqui Eu só tentei completar esse desafio aqui Mas não deu Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Fui, valeu É nóis